Estamos começando mais um boletim a respeito dessa pandemia que atinge o mundo, o coronavírus e seus reflexos aqui em Santa Maria. No programa de hoje falaremos sobre direito do trabalhador, o que muda nas relações de trabalho nesse período de isolamento e quarentena. Para falar sobre esse assunto está aqui conosco o advogado e professor Luciano da Casa. Luciano, obrigada pela sua presença aqui hoje. Vamos começar falando sobre o que que muda, faz um panorama para o nosso telespectador sobre o que que muda nessas relações de trabalho e o que que o governo está fazendo para, de alguma forma, manter a economia aquecida. Camila, bom dia. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir com a nossa comunidade, com informações que talvez possam ser relevantes. Bom, o que mudou no direito do trabalho, praticamente tudo, muita coisa, não tudo, mas muita coisa. Há quem diga, inclusive, que o direito do trabalho terá que ser reinventado a partir desse fenômeno, nunca pensado antes, nunca imaginado antes, sequer na reforma trabalhista de 2017, se previu uma situação tão diferente, atípica como essa que nós estamos vivendo hoje. As medidas provisórias estão vindo de forma, como diria assim, a galope para tentar resolver a situação de verdadeiro pânico que se criou nas relações de trabalho, e não só para os empregadores. Engana-se quem pensa que só os empregadores estão sofrendo com isso, os empregados também, os trabalhadores, porque estão com seus empregos em risco, os que estão trabalhando, sem contar que uma recessão da economia pode causar uma dificuldade muito grande de obtenção de novos empregos. Então, quem perder os seus empregos hoje, quer dizer, pode passar um bom tempo procurando um novo posto de trabalho formal. Então, isso, as medidas provisórias, as interpretações que estão sendo feitas em relação à legislação trabalhista visam exatamente isso, o impacto menor, uma dificuldade menor para se manter os empregos. É essa que é a grande, a grande objetivo hoje é isso, e eu vejo um caminho não só seguro, como muito razoável, que são as negociações coletivas, ou seja, o sindicato dos trabalhadores e os sindicatos patronais trabalhando em prol de buscar alternativas para o seu segmento, para as suas empresas, para os seus empregos, de acordo com cada peculiaridade. Tem um site jurídico chamado Jota, que numa matéria dessa semana, um autor lá disse que as respostas e a solução talvez não estejam dentro do direito, talvez teria que importar alguma coisa a mais. Eu diria que o bom senso é um remédio bem interessante neste momento, a razoabilidade, porque tem que se pensar nisso, tem que se pensar em consenso, tem que se pensar em razoabilidade, tem que se pensar que as coisas precisam ser resolvidas da forma menos traumática possível. Demissões ocorrerão, muitas e muitas, mas tem que se tentar ao máximo evitar esse problema que seria um caos social para a nossa sociedade, uma economia que recém vinha tentando recuperar, digamos assim, a sua passada. Digamos que é um momento que todos têm que ceder, tanto o trabalhador quanto o empregador. Sem dúvida, todos têm que ceder, sindicatos, sindicatos estão, pelo menos os que a gente tem tratado, estão totalmente abertos para a negociação, estão entendendo a dificuldade e entendendo a dificuldade futura. Sem dúvida nenhuma, porque hoje um segmento, um determinado segmento, todos estão reduzindo o pessoal. Então, o segmento que esteja reduzindo o pessoal até retomar a atividade, até retomar o patamar que estava ou chegar no patamar que se imaginava, muitas pessoas ficarão à margem. Então, é momento, sim, de consenso, necessariamente. A palavra de ordem é essa, não pode ser diferente. Luciano, uma das alternativas encontradas são as férias coletivas. Dentro desse período de férias coletivas, o que o trabalhador tem direito? Na verdade, férias coletivas e férias individuais. Existem situações que são coisas diferentes, ou seja, a antecipação de férias. O que a medida provisória 927 estabeleceu? Que o empregador pode antecipar essas férias. Pela regra normal, as férias só podem ser concedidas depois de 12 meses de trabalho ininterrupto. Essas férias estão sendo antecipadas para permitir ao trabalhador que fique no isolamento social. Quer dizer, empresas que não podem funcionar, que estão vedadas no funcionamento, ou que os seus empregadores optaram por não funcionar, mesmo tendo autorização a optar, ou porque não pode, porque não tem insumo, enfim. Por alguma razão ela não está funcionando, o empregador pode antecipar as férias para permitir a preservação deste funcionário. E, por outro lado, é preciso fazer o pagamento das férias. O direito que o trabalhador tem é esse. O pagamento das férias, tanto na coletiva quanto na individual, o trabalhador tem o direito de receber o valor das férias. A única diferença é que o valor, aquele um terço a mais, pode ser pago junto com a parcela do décimo terceiro, seja novembro e dezembro. Mas ele mantém o direito, ele não pode ser desligado nesse período, ele tem o direito de receber esse valor, exatamente para ficar no isolamento social. Evidentemente que tem muitos trabalhadores que não gostaram da ideia de ter férias, que precisariam ter, gostariam de ter suas férias lá no verão, ou nas férias de inverno, para coincidir com as férias dos filhos e tal. Só que esse coronavírus veio para simplesmente esculhambar todo e qualquer tipo de programação, de calendário. E uma parte do fardo que os trabalhadores estariam que carregaram é esse, ter férias forçadas agora, quando não queriam, ou quando não gostariam. Por outro lado, é a parte dos trabalhadores para tentar preservar os seus empregos. Existe alguma previsão legal, uma previsão na legislação que garanta ao empregado a permanência do seu emprego após esse período de isolamento? Então, depois que tudo melhorar, que esperamos que seja em breve, retomar as atividades, o trabalhador retomar as suas atividades, existe uma garantia de que o trabalhador vai continuar empregado? Não, Camila, não existe nenhuma estabilidade, nenhuma garantia provisória de emprego por conta dessa pandemia. Ou seja, no retorno ao trabalho, poderá ser desligado normalmente, como ocorria antes. Só uma ressalva, exceto os empregados que são estáveis, os integrantes da CIPA, os empregados que têm estabilidade decorrente da acidentidade de trabalho, dirigentes sindicais. Ou seja, para a questão da estabilidade não mudou nada, absolutamente nada. E a questão da recessão pode justificar uma demissão com justa causa? Não, em absoluto. Em justa causa existe o que se chama de tipificação. Lá no artigo 482 da CLT existem as hipóteses de rescisão de contato com justa causa. E o fato da recessão mundial, ou local, ou nacional, não justifica a dispensa por justa causa, em absoluto. O que tem se discutido é se a situação de força maior, calamidade pública, etc., seria motivo para a redução do valor das parcelas rescisórias. Muito se tem discutido e a maioria das opiniões são no sentido que sequer isso é possível. Ou seja, pagar parcelas rescisórias por metade, nem isso é consenso. Então, não existe justa causa e é absolutamente impossível. Para os trabalhadores que não estão em férias, no caso, eles estão em isolamento, porque a empresa se indeterminou. O seguro, a questão do Vale Alimentação e do Vale Transporte, eles permanecem sendo pagos? O Vale Transporte, não. Porque o Vale Transporte, a própria lei que institui o Vale Transporte, é claro, no sentido de que se trata de um auxílio do empregador para fazer frente às despesas do deslocamento casa-trabalho. Ou seja, o empregador paga um valor para o seu funcionário se deslocar a casa-trabalho. Se ele não está trabalhando, evidentemente que não deve o Vale Transporte. Isso aí é tranquilo. O Vale Alimentação, ele desperta uma certa divisão de entendimentos. Por quê? Há quem entenda que se trata de um benefício alcançado ao trabalhador, que ele não deu causa a essa interrupção, que isso já constava do seu orçamento e, portanto, precisa continuar recebendo. Mas há quem entenda, e aí me parece que existe uma maioria nesse sentido, de que não é devido o Vale Alimentação, exatamente porque o propósito do Vale Alimentação é exatamente, primeiro, não incorpora o salário e é um benefício alcançado para o trabalhador, para ele se alimentar, estar bem nutrido, para trabalhar melhor, para trabalhar mais tranquilo, ou seja, para o desenvolvimento das suas atividades. Se ele não está trabalhando, somado à situação de penúria de muitos empregadores, há entendimentos de que o Vale Alimentação não seria devido neste momento de paralisação. Mas isso não existe decisão, não existe previsão legal para isso, não existe ninguém, ouso dizer, ninguém pode afirmar com certeza tudo que é devido ou que não é devido. As decisões ainda são divididas nesse aspecto. Me parece que é um momento de muita incerteza para todo mundo e cabe, então, o que é acordado entre o trabalhador e o empregador? É, essa é outra questão que desperta dúvida, porque a medida provisória 927, que saiu na noite de domingo, ela prestigiou bastante essa questão do acordo individual, ou seja, dos ajustes empregado e empregador. ela trouxe essa ideia de prestigiar esses acordos individuais. No entanto, existe uma previsão na Constituição Federal que diz que todo e qualquer tipo de acordo que visa ou que tem como objetivo, qualquer coisa que valha a supressão de direitos ou que seja interpretado como diminuição de direitos dos trabalhadores, precisaria de convenção coletiva, ou seja, ou acordo coletivo, sindicato para participar. Por isso que eu tenho uma certa dúvida se isso se mantém depois ou não, esses acordos individuais empregado e empregador. É uma saída emergencial diante do clamor, diante do pavor, mas eu tenho menos dúvidas se isso prevalece ou não. Luciano, a questão dos trabalhadores que estão na linha de frente, como os profissionais da saúde, além de outros tantos, profissionais que trabalham em supermercados, farmácias, os próprios caminhoneiros, motoboys, então tem uma série de profissionais que não tem como parar o seu trabalho porque precisam fazer com que as coisas, os suprimentos cheguem até o cidadão, até mesmo o básico que é a saúde, que nesse momento é imprescindível. Esses profissionais, eles têm direito a equipamentos de proteção individual, como máscara, luvas, álcool gel, enfim? Não só tem direito, como é o ônus do empregador, redobrar os cuidados com relação a isso, não permitir que haja utilização de equipamentos individuais, equipamentos de proteção de um empregado pelo outro, bem como redobrar os cuidados, incentivar, criar mecanismos de proteção, orientar os seus empregados a não dividir equipamentos como telefone, como cadeiras, como mesas e proceder uma higienização mais constante, exatamente, para evitar a proliferação do vírus. Lucero, nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje, trouxe esclarecimentos muito valiosos para o nosso telespectador e deixamos aqui o canal aberto para caso surjam outras medidas provisórias, outros avanços na legislação, trazer esses esclarecimentos para a nossa população. Perfeito. Eu que agradeço. Mais uma vez, reafirmo a disposição de ajudar a coletividade, ajudar a nossa comunidade. É um momento difícil, é um momento que nós vamos superar com certeza de forma menos traumática possível para a economia, menos traumática possível para a saúde coletiva, temos que salvar vidas, temos que salvar a economia, temos que encontrar um bom senso, precisa ser encontrado um bom senso. Reafirmo o que eu falei no início, está existindo muita dualidade, muitos comentários, muitas propostas irracionais e nós não podemos permitir, nós precisamos estar bem para não permitir que isso ocorra. Equilíbrio é a palavra da ordem. Estou à disposição da TV Câmara, sempre que precisar, por favor, podem contar comigo, que estarei à disposição para ajudar no que for preciso. Agradeço a oportunidade. Obrigada e nós voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o coronavírus. TV Câmara, a tela da cidadania. E a tira da cidadania. E aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL